Olha, atendendo a denúncia dos moradores aqui da Rua da Cerâmica, no bairro Jerusalém, em Trizidela do Vale. Circulou um vídeo nas redes sociais e entraram em contato também com a nossa equipe do programa Povo na TV. A situação é essa que vocês estão vendo nas imagens agora aí, ó. Olha só a situação da Rua da Cerâmica, aqui no bairro Jerusalém, em Trizidela do Vale. O que acontece aqui é as péssimas condições da rua. Falta de saneamento básico, falta de infraestrutura. Aqui falta tudo, um pouco, nessa rua e nesse bairro. Bairro Jerusalém, aqui na Rua da Cerâmica, em Trizidela do Vale. Os moradores já não aguentam mais viver nessa situação. Olha a quantidade de mato que vem tomando de conta aos poucos da rua. E a gente observa aqui agora, nesse local onde nós estamos, aparentemente limpo. Por quê? Porque foram os moradores que se reuniram para fazer essa limpeza. Segundo a informação de uma moradora dessa rua, que os moradores aqui dessa residência tiveram que sair, porque já não aguentavam mais viver nessa situação. Quando chove, a água tomava de conta. E aí depois fica só o lamaçal, como vocês estão vendo aqui, ó. E a gente observa uma capa rosa sobre esse esgoto. Aqui também é água de esgoto, não é água de chuva. Uma capa rosa. Olha só aqui também, desse lado aqui, ó. Olha a situação. Aí é minando. Isso aqui, ó. É minando. Isso aqui, ela vem minando, né? É, porque ela caiu muito baixo. Olha aí. Aqui, com a chuva, isso aqui se tornou uma espécie de minador, de pantanal, de uma lagoa. E aí essa água, né? Essa água vem descendo, imporçando aqui na frente dessa residência. E os moradores já não aguentam mais viver nessa situação. A gente conversou com uma senhora moradora dessa rua. Veja só o que ela falou. Rapaz, tá bem complicado, né? Porque já vai, faz mais de uns seis meses, sete meses que nós vem tentando pro prefeito arrumar essa rua. Aí vê esses asfaltos, ajeitou aí rua tudo. Acho que não tem uma rua aí pra não ter ajeitado. É a que ficou. Rua da Cerâmica, deixei tá aqui, ó. Vocês podem ver a situação aqui. Eu tenho três meninas, as vizinhas, tudo tem FIP aqui nessa lama aí, contaminada aí, cheia de doença. Aí o que a gente queria é que ele viesse arrumar essa rua. Aí quando chove a água fica poçada aqui, tudo empoçado. Falta entrar ali dentro de casa. Nessa casa aí o homem saiu daí porque, ó, não tem condição de morar aí não, que a água entra tudo. Na hora que chove? Na hora que chove. Aí fica tudo tampado. Aí meu marido, mas os amigos dele vinha domingo e arrancaram o testado de lama que tinha aqui. Nós, por exemplo, pra vir, falamos com o rival de limpeza. Falei mesmo que vinha hoje, vinha amanhã, vinha hoje e amanhã. Até hoje, nunca veio. Aí as cobras, só se vê, um monte de cobras saindo direto. Aí meu marido ajeitou os amigos dele e ele limpou. Ele limpou dali pra cá, limpou. Mas só que ainda falta arrumar aqui e é muito. Então assim... Situação difícil então pra vocês aqui. Tá difícil demais. Meu amigo, tudo gripa, tudo doente aí, ó. E essa lama aqui é perigoso demais pra ele, tem muita capa rosa. Tá feio demais, aqui tá um lixo. Um lixo mesmo. Mais um apelo aí pra que a prefeitura de Trisdela do Vale possa tomar as devidas providências em relação aqui à rua da Cerâmica. Pois é, nós queria que eles venham se arrumar igualmente as outras. Porque nós somos gente, igualmente os outros também, a rua também é igualmente as outras. E tem mesmo de morador. E você vai daqui até no final da rua, tá uma porcaria só. É que ele venha ajeitar essa rua. Eu ouvi dizer que ele falou que só nos asfaltos que vier, né, que vai arrumar essa rua aqui. E aí tá aí até hoje. Até hoje. Faz tempo que nós tentamos com essa rua aqui. Nossa, conversa e tudo. Ah, rogamos na rede social. Faz tempo que vem circulando, né? Nem eu que rogo não, quem roga é os vizinhos. Mas tá aí, ó. Nunca vieram mesmo assim. Tá um lixo, uma porcaria. Que eles vêm aqui a limpar aqui também a gente. Não há tempo da votação. Todo mundo vem pedir voto. Aí vem até aqui. Pedir voto até aqui no finalzinho da rua. Qual o nome aqui da rua? A rua da Cerâmica. Qual bairro? Bairro Jerusalém, o povo chama. Próximo ao hospital também. Dona Conceição da Silva, a senhora moradora aqui da rua da Cerâmica. Como é que a senhora se sente sendo moradora de uma rua que tá nessa situação? É complicado, porque debaixo da chuva aqui o lam mesmo fica pior. A situação pra gente sair daqui é muito ruim. Além do mato que a gente limpa de vez em quando, né? Tanto nós dois aqui como nossos maridos nem que limpa. Como se você tá vendo a situação ali. Foi o minhão aí que tiver que limpar aí esses dias. Então se os moradores não se reunirem pra limpar, a limpeza não é feita? Rapaz, é que foi feita a limpeza. Já tá com o tempo que eles passaram aquela maquinazinha cortando assim, né? E depois, pronto, o mato tomou de conta. Aí a vizinha, de vez em quando, pede pro pessoal vir aqui. O secretário mesmo já tá com as três vezes que dizem. E nunca aparece. A máquina tá quebrada, não aparece. Eu digo, não, minha irmã. Se não botar a mão pra fazer mesmo, pô, não vem não. Vocês estão se sentindo esquecidos aqui nessa rua? Totalmente. Totalmente esquecido dentro do mato, dentro dessa lama aqui.